E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera dessa vez aqui vou estar mostrando para vocês como que vocês podem fazer para entrar na dimensão do leak galera Pois é, aquela coisa, aquele mistério aqui no Minecraft, quero ver quem vai ter coragem de enfrentar ele, beleza? Então galera para esse vídeo aqui eu já quero pedir o apoio de vocês, bora todo mundo deixar aquele joinha aqui agora, aquele like agora E se inscrever também no canal aí se você ainda não está inscrito, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece nessa dimensão do leak galera, vamos lá Primeiro de tudo pessoal, a gente vai nascer aqui dentro dessa casa, que tem aqui uma espada, vamos pegar a espada, tem uma poção também E uma maçã dourada, vamos pegar tudo aqui agora para a gente poder ficar bem equipado né, cadê a maçã dourada? Beleza, está aqui, essa aqui é uma poção de visão noturna, então já vamos tomar ela E galera, preparados ou não, agora a gente tem que entrar nesse portal aqui, que já tem até o formato da cruz do leak né pessoal Que para quem não sabe o leak costuma deixar isso aqui no chão né, então vamos entrar aqui nesse portal do leak Vamos ver o que vai acontecer, meu Deus do céu galera, é sério, já estou com a espada na mão aqui, o que apareceu eu já vou sair batendo Ah beleza, entre no portal da cruz, essa é a sua única chance Caraca, a gente tem que entrar aqui, calma tem um baú aqui ainda Caraca, está cheio de item bom, deixa eu equipar tudo aqui velho, nossa está lotado de item bom aqui para a gente Tem poções, tem flecha, tem aqui também maçã dourada, deixa eu pegar tudo aqui para mim Caraca velho, esse mapa deve ser bem difícil mesmo, porque olha o tanto de item que eles me deram Meu Deus, estou ficando com medo agora pessoal, já vou até comer aqui essa maçã dourada para a gente poder ficar preparado Caraca, eu não estou com fome, a gente pode jogar com dificuldade no máximo, já está no máximo Então deixa eu dar mais uma olhada aqui que item que eu tenho aqui ainda para eu poder usar Ok pessoal, a gente tem aqui algumas né, isso aqui é resistência ao fogo, velocidade e super pulo Beleza, então vamos passar por aqui Caraca galera, olha onde a gente está mano, a gente está no nether velho, meu Deus do céu Olha isso aqui velho, o céu é totalmente vermelho Que doideira, vamos, nossa a gente deve ter que andar então nessa ponte aqui né, já estou com a espada na mão Deixa eu ver aqui o que eu posso tomar, já vou tomar a poção de resistência ao fogo, porque ela dura bastante Beleza, já estamos aqui e eu estou com a espada santa velho, chama espada santa que eu estou usando Meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer agora velho, vamos continuar andando aqui né Eu saí daqui, vamos andando, meu Deus, o que vai acontecer aqui agora Juro que eu estou ficando até preocupado galera, não dá para a gente andar por aqui mais, vamos andando por aqui então Caraca, é cheio desse, ai meu Deus, esse chão aqui é terrível O que aparecer então, a gente está ferrado galera, porque é impossível lutar com essa lama no chão Meu Deus do céu, vamos tentar ficar, olha lá, galera já estou vendo ali na frente, olha o leak Caraca, ele desenhou o leak, o autor do mapa construiu ele, que da hora velho, da hora o caramba né, que ele vai tentar matar a gente Eu já vejo ali que tem alguns spawners ali, provavelmente deve nascer Ghast ou então Blaze né Caraca pessoal, vamos seguindo aqui então, vamos passar longe daquilo ali primeiro, porque é meio complicado Olha lá, olha o que que nasceu, mano, não, 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 ferrou muito galera, ferrou muito Isso aqui é muito forte, mas calma, a gente está bem equipado, deixa eu, ai, nossa boa, matei tudo, matei tudo Caraca, o que que tem aqui velho, tem uma fortaleza do Nether aqui, nossa não, o que que é isso? Nossa velho, é o Ghast, os Ghast estão atacando, corre, corre, bom que eu não estou pegando fogo para o Ghast Galera do céu, cadê, cadê a maçã dourada, não tem mais, eu tenho arco e flecha Deixa eu usar o arco e flecha aqui, não, 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 eu não queria trocar essa espada Nossa meu Deus, eu estou ficando todo perdido aqui, arco da vida, olha isso, ele é muito forte Cadê os bichos galera, cadê os bichos, vamos tentar matar todo mundo aqui Caraca, eu estou ficando até com medo galera Mano, eu quero ver quem de vocês aí vai ter coragem de enfrentar aqui o leak junto comigo, igual eu estou fazendo aqui agora Olha lá, olha aqui, sai, matamos, nossa, uma flecha e ele morreu Caraca, que que foi isso? Olha aqui o Ghast, mata, nossa, matei o Ghast Nossa mano, eu preciso de mais uma poção, isso aqui é poção de agilidade, caraca, eu preciso de mais maçã dourada, velho Galera, o nosso objetivo aqui é basicamente acertar um botão ali, ai, ai, nossa, passou muito perto de mim A gente tem que acertar um botão que está do lado da cabeça do leak, não, 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 não Nossa, acertei um, ai, cara, é muito difícil galera, é muito difícil mesmo, olha isso aqui Nossa, tem Ghast tirando de tudo quanto é lado, vamos correr, nossa, me isolou Nossa, meu Deus, eu estou sem vida, agora eu não vou aguentar galera, agora não vai ter como eu aguentar Eu estou sem nada, eu estou sem maçã dourada, não tem como, velho Olha isso, eu preciso de alguma comida, aqui não tem nada, ah, tem maçã dourada aqui Maçã do capiroto, eu não tinha visto, nossa, agora sim, agora sim, agora sim a gente vai conseguir Cara, a gente ainda tem que ativar uma coisa ali, para deixar o mapa de verdade agora Calma, deixa eu matar um ali, que bicho é aquele, é mais um esqueleto né Caraca, aquele ali não morre nem com duas flechadas, sendo que um Ghast morre só com uma Caraca, deixa eu tentar matar ele galera, nossa, acertei ele, boa Nasceu mais bicho aqui, vamos dar uma volta aqui então, deixa eu mostrar para vocês Galera, a gente tem que ativar essa alavanca aqui, para começar a valer, olha isso, nossa, começou a valer agora Olha aquilo, começou até a tacar flecha, nossa galera, olha o que virou isso aqui Nossa, não vai nem ter como eu viver aqui, velho, está muito difícil galera, é sério Eu preciso matar pelo menos os Ghast, então olha o esqueleto ali, nossa, tem até esqueleto normal aqui Nossa, matei um, caraca galera, olha isso, está muito difícil Ainda tem Ghast e ainda tem agora flechas ali que ele está tacando Vai só dificultando a minha vida né Calma, eu queria matar os Ghast primeiro, para a gente poder ficar livre deles galera Cadê os Ghast? Olha ali, nossa, não vai ter como matar ele não Tem muito Ghast ali fora, olha o outro ali passando na lava, vamos matar ele Matei, boa Agora a gente está aqui com um pouco de, nossa Deus A gente está aqui com, ah, boa A gente está com muita vantagem, olha o tanto de flecha venenosa que isso aqui lança galera Mano do céu, a gente está até durando bastante Eu quero ver quem de vocês aí vai conseguir ficar tanto tempo vivo Nossa, começou, agora começou, agora começou a ficar difícil A gente tem que acertar galera, ele tem quatro botões do lado dele aí A gente tem que acertar um daqueles que é o certo para poder acabar com ele Eu não vou, eu não vou conseguir Nossa mano do céu, o que que eu vou acontecer aqui Eu não vou tentar acertar eles galera Porque eu quero deixar de surpresa para vocês aí o que que acontece Mas, olha para vocês verem, cara, esse mapa é muito difícil Porque você tem que tentar acertar o botão ali E ainda matar esses bichos, olha isso velho Eu vou acabar morrendo Não, 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 não Galera, eu pelo menos resisti bastante aqui Caraca, olha isso velho, tem muito bicho Galera do céu Mano, eu duvido, eu duvido alguém conseguir durar mais do que 20 minutos nesse mapa É impossível Olha isso velho Não tem para onde correr mais Porque aqui se ainda tem essa Ah, não, eles vão me jogar na lava Não, 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 não Nossa, caraca, consegui fugir Ai, boa Caraca, deixa eu comer aqui mais uma maçã do capiroto Para a gente poder ficar mais protegido galera Eu vou tentar acertar pelo menos uma daquelas, daqueles botões ali A gente tem que acertar ele com a flecha velho Quero ver quem vai conseguir Cara, porque, olha aqui Você tem que olhar mais para muitas coisas Olha ali, acertei, errei Cara, é muito difícil Eu sou péssimo nisso aqui Olha lá, errei de novo Vou tentar mais com calma Está até com calma aqui Acho que eu acertei Galera, olha lá Começou a sair flecha aqui da mão dele Saiu o fogo Ah, não Nossa, meu Deus do céu Caraca, eu vou morrer agora Agora não tem condição Não, 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 não Nossa, mano Caraca, é muito bicho Nossa Ah, boa Matei um Nossa, ele dropou muitos itens Galera do céu Ah, não, tem mais esqueleto aqui Não, 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 não Não, nossa Ele vai me jogar na... Nossa, mano Eu estou pegando até fogo aqui Caraca, tem os negócios de redstone aqui E tem TNT aqui embaixo também Não, 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 não O que vai acontecer? Olha isso Tem TNT ali, eu juro para vocês Não, não, não Olha o Gash aqui também Não Não Explodiu tudo Está explodindo tudo o meu mapa, galera Meu Deus do céu Não Cara, está só dificultando aqui a minha vida Olha aqui Só tem um buraco aqui agora Ai Nossa, agora eu tomei na cara Eu não tenho... Ai, não Galera Nossa, tio Morri, velho Nossa Não tem nem como, velho Olha, mas pelo menos eu mostrei para vocês aí O que você tem que fazer Agora fica aí o suspense Para vocês tentarem descobrir Como que finaliza esse mapa E como que você faz para ganhar ele aqui Olha que legal Aqui já tem... Olha isso aqui, velho Tem um cemitério aqui no mapa Com o Notch O Tomaso O Toast O Null Que eu não sei o que é Null E tem aqui o Entity33333 E o Herobrine, galera Meu Deus do céu Mas como eu disse para vocês Esse mapa vai estar disponível Para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, beleza? Só vocês baixarem ele aí Colocar no Minecraft de vocês Que vocês vão poder tentar entrar nessa dimensão Malvada do leak, galera Então é isso Eu fico por aqui Não se esqueçam do like E de se inscrever no canal Até a próxima Valeu, falou E fui!